A Laçada Solidária é uma festa que a gente faz esse ano pela terceira edição. Nós tivemos a ideia de fazer há três anos atrás. Hoje os rodeios, rodeios crioulos, rodeios de laço, tiro de laço, laço cumprido, eles estão cada vez maiores. Hoje, de 52, final de semana, eu que sou profissional na Rarô de Rodeio, a gente trabalha em praticamente 50 eventos. Então, quando a gente resolveu parar um final de semana, já que a gente está ganhando todo final de semana, o narrador está ganhando, o juiz de rodeio, o cara que aluga o gado, o cara que toca o baile no rodeio, todo final de semana está ganhando, a gente resolveu fazer um evento, um, durante os 52 finais de semana que tem, para reverter para pessoas que precisam, para entidades que precisam. A gente criteriosamente selecionou cinco entidades da Grande Florianópolis, as quais que a gente viu realmente que tem necessidade, que precisam e tem uma seriedade no trabalho que elas fazem, né? E a Laçada Solidária funciona da seguinte forma. Tudo que a gente arrecada, brinquedo, alimento, roupa, tudo é revertido para essas entidades, conforme o pedido deles. Acontece já sete, dia oito do mês de dezembro, no CTG Os Praianos, na Forquilinha em São José. Começa a partir das nove horas da manhã. Competição de laço durante o dia todo. No domingo, cega as competições de laço. Ao meio-dia, a gente vai ter uma abertura com algumas autoridades, algumas pessoas presentes que ajudaram a fazer a festa. A gente vai ficar muito feliz com a visita de vocês, não só para aduar, mas para conhecer como é que é a festa, para no próximo ano também poder participar mais de nós. As entidades, todas elas, vão no domingo, lá no CTG, para receber o que foi arrecadado até ali. Ali elas já levam algumas coisas e o resto a gente entrega durante a semana. E aquelas coisas que a gente vai comprar, obviamente, durante a semana, vai mais 15 dias para frente ainda, até a gente conseguir organizar tudo, entregar para elas todos os donativos, tudo que foi arrecadado. Meus amigos, eu acho que a vida é muito boa e muito curta para a gente não aproveitar ela e tentar deixar alguma coisa de boa para onde a gente passou. Eu acho que a gente é muito insignificante perante tudo que é a vida e o que vale são esses momentos. Então, eu realmente tenho um orgulho muito grande dessa festa que acontece só de dois em dois anos. A próxima é só em 2015, então realmente a gente se preparou muito para esse ano. A gente está apostando muito nessa festa de 2013, porque a gente quer realmente fazer um volume grande para que daqui a dois anos, quando a gente volta a fazer, a gente tenha cada vez mais gente ajudando. De quanto é importante que essas crianças aí contam com esses brinquedos? Vocês podem ter certeza disso. Obrigado. 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 Obrigado.